Salve, salve família vascaína, bem-vindos ao canal Vasco Torcedores Eu sou Bruno Machado e por meio desse podcast Veio trazendo esse vídeo informativo E a notícia é Vasco consulta o Fortaleza e avalia a contratação do atacante Thiago Orobó O Fortaleza por meio do diretor Sérgio Papelin Confirmou a sondagem Mas fez o que as tentativas ainda não evoluíram O jogador está ciente da procura E a expectativa é que a oferta seja oficializada nos próximos dias O Vasco por sua vez não comenta as negociações em andamento A consulta foi noticiada pelo jornalista Gilmar Ferreira E confirmado pelo Globosport.com.br Vamos logo passar para o histórico do jogador O centroavante de 26 anos foi destaque na Copa do Nordeste E chegou a ser o principal jogador do Brasil Jogando pelo América de Natal No primeiro semestre do ano passado O bom momento chamou a atenção de Rogério Senne Que indicou sua contratação ao Fortaleza No entanto, Orobó foi pouco aproveitado E acabou emprestado a Ponte Preta Para a disputa na Série B De volta, o Fortaleza ainda não jogou nesta temporada Esse é o histórico Para que veio o jogador? Quer dizer, para que ele possa suprir Se for concretizado realmente Essa contratação Eu espero que está quase 100% Ele ser anunciado nos próximos dias Não estou falando Eu acho que está quase 100% certo Então vamos lá para Para que veio Para que vai vir O jogador Thiago Orobó Vamos lá Thiago Orobó De 1,88m Chegaria para incorporar o elenco E a princípio Ser reserva de Germancano No momento Para a posição O técnico Marcelo Cabo Conta apenas com o Thiago Reis Autor de 3 gols No último sábado Contra o Brangu E o meio atacante Laranjeiras Também pode exercer a mesma função Mas o Vasco está buscando aí Mais um centro avante Para suprir essa necessidade aí Tá bom rapaziada? Olha só Para mais notícias Para quem quiser assistir o Globo Esporte Para quem quiser ficar bem informado Nós temos a nossa página Vasco Torcedores Está na descrição aí do vídeo Você pode aí clicar A minha descrição Também como temos um O nosso TikTok Que é um e-mail sobre a história do Vasco E um momento engraçado também Tá legal? E temos o nosso grupo No Facebook Que tem 113 mil membros Tá? E tem o Instagram aí Vasco Torcedor Oficial Todas essas nossas plataformas Estão aí Na descrição do vídeo Então espero que vocês Tenham ficado bem informados De uma maneira rápida E precisa Tá? Um abraço a todos Saudações Vascaína E a qualquer momento Pode estar trazendo Novas informações Ou Também trazer Logo a Quem sabe aí A oficialização E a contratação Oficial aí De Thiago Orobó Um abraço a todos Saudações vascaínas E fui E fui